Música Desde pequeno eu tive muito interesse em como funcionar as coisas, por que cada coisa é feita aqui em determinado material, e a engenharia mecânica proporciona muito isso ao decorrer do curso, tanto na parte de materiais, quanto a parte mesmo pesada, industrial, que você tem desmontagem de motores, etc. Aqui na UNA, como eu formei em uma atenção automotiva um ano antes de entrar, eu já tinha uma noção de quais faculdades tinham o curso, os cursos que eu tinha interesse. E a UNA foi aquela que deu melhor estrutura laboratorial, no caso em engenharia mecânica você precisa muito de uma estrutura muito boa, por que você trabalha mais na indústria, você tem que ter muito conhecimento. A engenharia mecânica tem um mito que engenheiro mecânico só trabalha com motor, com carro, mas não é isso. Tecnicamente o engenheiro mecânico pode atuar em diversas áreas, é uma engenharia muito geral. Você pode atuar, você atua muito na área automobilística, mas você atua nas siderúrgicas, você atua coordenando projetos, etc. Eu estou muito satisfeito com o curso, porque ele tem evoluído bastante desde que eu entrei aqui, tanto na questão de laboratórios, quanto na questão de professores mesmo, que a gente tem contato, a gente vê que cada professor tem muito a nos ensinar e estão muito dispostos a ajudar a gente no percurso que a gente tem. O curso é muito rico, desde o primeiro período você já tem aulas práticas, quase todas as aulas. Você também tem o TIDIR, o famoso TIDIR, que você aprende mais no TIDIR às vezes do que se você pegar fazendo as disciplinas separadas, porque te dá uma convivência prática do que você está aprendendo. Eu recomendo o curso na ONU, porque é um curso muito bom e está evoluindo muito. A grade curricular é muito rica. Como um engenheiro mecânico, depois de formado, eu quero me especializar na área de materiais e talvez tentar um doutorado ou tentar alguma outra área para enriquecer mais, baseado na engenharia mecânica.